Uma das piores coisas que poderiam acontecer com o meu novo carro aconteceu. O quê? Não, não, não é pra tanto. Eu tô fazendo um pouquinho de drama. O que aconteceu é que tá vazando água do meu radiador. Na vida, quem nunca foi feito de besta? Então, para de ser besta! Mas agora, o importante é a gente descobrir aonde que tá vazando essa água. E pesquisando na internet, eu descobri que existem basicamente dois métodos principais pra gente encontrar onde tá o vazamento. O primeiro deles, o mais simples, o mais amador, consiste em basicamente abrir a tampa do reservatório e ir pra debaixo do carro. Uai, Lucas, mas pra que tem que abrir essa tampa? Isso porque, meus amigos, esse negocinho aqui que parece uma simples tampa, na verdade, tem uma tecnologia bem avançada que depois, mais pra frente no vídeo, eu vou explicar pra vocês. Mas pra criar uma analogia pra vocês entenderem, pensa, por exemplo, num canudinho que você puxa a água e depois coloca o dedo nele. Você pode levantar esse canudo e a água vai ficar represada dentro dele. Isso porque você criou um ponto de vácuo em cima, que faz com que a água não desça. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Abrindo essa tampa, a gente vai tirar a pressão aqui de dentro do sistema e vai facilitar pra que a gente possa ver aonde tá tendo o vazamento ali embaixo. E olha só como é que tem pressão aqui dentro. Vou ficar quietinho pra ver se vocês conseguem ouvir. Ó. Viu? Com isso, a gente vai tirar a pressão aqui do reservatório, o que na teoria vai facilitar pra que a água possa escorrer ali embaixo. Agora, temos que ir pra debaixo do carro e fazer uma... Uma avaliação visual mesmo. Ver aonde que tá tendo goteira. E pessoal, logo de cara eu já constatei um pequeno vazamento. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Já ficou um pouco úmido aqui embaixo. Só que isso, meus amigos, não é água do radiador. Vou tentar vir aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Olha só. Olha onde a água tá caindo, ó. Esse aqui, aqui em cima, né? Esse aqui, ó. É o reservatório do limpador de para-brisa. Ele tá tendo uma goteirinha aqui na base dele. Não entendi nada. Esse aí é um probleminha muito besta comparado à água do radiador. Mas como eu tô motivado a fazer toda a manutenção nesse carro, eu vou retirar esse reservatório primeiro, eliminar esse vazamento pra aí sim depois dar uma olhada no radiador. Só que tem um problema, meus amigos. Pra tirar esse reservatório daqui, eu vou ter que retirar o para-choque também. Meu Deus do céu, gente. E como eu já venho ouvindo um barulhinho chato batendo aqui perto da roda esquerda, eu já tava com vontade mesmo de tirar esse para-choque pra ver o que que é. Então, simbora pro trabalho. Vamos arrancar o para-choque do carro. Eu fico animado desse jeito, porque isso aqui é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Eu vou aprendendo junto com vocês como fazer essas coisas. Ó, bobo. Eu não sei por que eu cismo de fazer essas coisas, tá? Coragem tem e depois que aconteceu, né? Pronto. Terceiro parafuso. Imagino que deve ter uns 20 aí segurando o para-choque. Agora a gente vai tirar aqui os parafusos do parabarro. A chave Philips mesmo. Aí pessoal, essa parte aqui já saiu. Vamos ver o que que tá faltando aqui pra ele deslocar. Ah pessoal, percebi, ó. Tem um parafusinho que fica lá dentro. Pra conseguir tirar isso aqui. Pra isso eu tenho que tirar essa grade pra ter acesso a ele. Era depois de quase uma meia hora quebrando cabeça pra como tirar essa grade. Eu cheguei até a desmontar o farol pra poder olhar aqui de lado. E veio a brilhante ideia de puxar ele. Vou pegar aqui com a outra mão. Aí. Olha só. Agora tá faltando na teoria apenas esses parafusos aqui que eu não sei se eu tenho chave pra ele. Mas como diria o meu velho pai... Um homem prevenido vale por dois. Olha aqui, ó. A caixinha da minha parafusadeira. Tem bit aqui que eu nem sei pra que que serve. Eu vou encontrar um que encaixa ali. Ah, danado. Olha aqui, ó. Coube direitinho, ó. Agora é só pegar a parafusadeira e disparafusar o bicho. É nóis que voa, bruxão. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Olha, eu vou confessar pra vocês que deu menos trabalho do que eu imaginava. Mas a minha preocupação maior é depois conseguir montar isso tudo perfeito. Colocando cada parafuso no seu lugar. E olha só, pessoal. De cara, eu já consegui identificar aqui, ó. Um vazamento no radiador. Tá vendo? Isso aqui é o aditivo que tá escorrendo por aqui, nesse ponto. Mas a gente vai deixar isso pra depois. E vamos nos concentrar nesse reservatório aqui, ó. Que é o reservatório do limpador de para-brisa. Agora sim, eu tenho acesso a esse parafuso aqui. E é um outro que fica ali do lado. Tá vendo? E eu vou conseguir desmontar ele. Olha, pessoal. Deu mais trabalho tirar esse reservatório aqui do que todo o para-choque. Mas enfim, tiramos o bicho, né? O engraçado é que, olhando assim pra ele, eu não tô encontrando nenhuma rachadura. Mas eu só vou saber disso lavando ele. Então vamos passar um pouco de água e sabão pra ver se ele tá intacto. Falei que eu não tinha encontrado buraco, galera. Olha isso aqui. Ó. Eita porra. Lavei o reservatório de bobeira. Tá podre aqui, ó. Já era. Ô, meu querido, eu liguei ontem pra você perguntando quanto que é o reservatório do limpador de para-brisa de um Fiesta 2010. Você pode me confirmar o valor, por favor? 178? Que tristeza. Eita, nóis, hein? Se fosse só isso, se fosse só o preço. Mas não tem aqui na cidade. Tem que encomendar pra chegar. Aí eu te pergunto. Como é que eu faço com um carro desse jeito? Mas vamos focar, então, no nosso segundo problema, que é o vazamento de água do radiador. E vocês se lembram que eu havia dito que existem duas maneiras da gente conseguir encontrar o vazamento no radiador? A primeira delas foi abrindo ali a tampa do nosso reservatório. Tá aqui do lado. E a gente conseguiu ver que tem um vazamento ali embaixo. Mas da onde tá vindo esse vazamento? É a mangueira? É a abraçadeira? É um furo no radiador? Não sei! Pra isso, nas oficinas, eles utilizam uma outra técnica, que é injetar ar dentro do sistema. Criar uma pressão ali dentro pra ficar mais fácil da gente encontrar onde que tá vazando. Por sorte, eu tenho aqui comigo esse pequeno compressorzinho, pequenininho aqui, tá vendo? Que é pra encher pneu. E aí, o que eu fiz? Desconectei aqui essa mangueira. E agora, eu vou injetar um pouquinho de ar aqui dentro e ir lá embaixo pra ver se eu consigo ver exatamente onde tá o furo. Vamos lá? Ago! Eu acho que eu tenho que tampar aqui, pessoal, senão o ar... Senão o líquido radiador vai vazar todo. Corro! Eu tive que deixar a câmera de lado pra, com uma mão, segurar a bombinha e, com a outra, segurar a mangueira de retorno. E a minha suspeita foi confirmada. Realmente, o vazamento tá aqui embaixo, pessoal. E pra resolver ele foi muito simples. Eu só precisei apertar uma braçadeira. Olha só! Essa mangueira aqui é a mangueira que traz a água do radiador. E logo aqui embaixo, do lado, tem uma braçadeira. Foi só apertar essa braçadeira que o vazamento parou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Espero que eu tenha resolvido esse problema. Agora, eu tenho que guardar tudo isso aqui. Encontrar um local pra guardar o para-choque. Pra esperar o novo reservatório, que só chega pra mim amanhã à tarde. Vou ter que deixar o carro aqui estacionado. No dia seguinte... E chegou o reservatório novo, pessoal. Olha aqui, ó. Ele é idêntico ao antigo. Só que eu fiquei um pouco aborrecido, porque ele não veio com uma borrachinha que vem... Que tá aqui, ó. Que tem no antigo. Então eu vou ter que tirar a borracha do antigo e colocar no novo. E também veio sem tampa. Eu tive que encomendar essa tampa e pagar cerca de 25 reais nela, não sei. Podia ter vindo, né? Com a borracha e a tampinha. Enfim, o importante é que chegou. E agora, meus amigos, eu vou ver se eu consigo lembrar de todos os parafusos e todos os apertos que têm que ser feitos aqui, né? Desmontar é sempre mais fácil do que montar. É verdade, mas... Vamos começar o trabalho, então. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a chorar Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que proteja os passos secos Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair e doar Mas ela sabe que depois que cresce o filho me repassa e me quer doar Eu tenho que me apaixonar Eu tenho que me apaixonar ali Quando me ensino me brincou Ah, moleque Ô gente, pensa num serviço danado de bem feito O moço ainda aproveitou pra trocar o filtro de ar que tava muito feio Meu Deus do céu Mas antes ele arrancou toda a estrutura do filtro e levou pra tomar um banho Que aqui nós é enjoado E olha só o nível de enjoamento do homem E é claro que ele não podia esquecer o filtro de combustível Mas esse aí é molezinha de trocar Só não pode estar pitando enquanto faz isso Senão ele vai encontrar com o pai nosso criador Antes de ver os meninos formarem na faculdade Ô gente, pensa num menino caprichoso Acho que esse serviço aí vale o seu joinha, né não? Dá um like nesse vídeo E aproveita pra escrever nos comentários O que você tá achando dessa obra de arte De serviço que esse rapaz tá fazendo E eu deixei a cereja do bolo por último Muita gente pensa que essa tampa aqui Do reservatório de expansão do radiador Serve apenas pra tampar Mas não, meus amigos Aqui dentro dessa tampa tem uma tecnologia embarcada Repare, olha só Ela tem uma pequena válvula aqui dentro Pra que serve isso? Não sei Caso o sistema aqui dentro comece a criar muita pressão A válvula dessa tampa se abre E o interessante é que essa válvula se abre controladamente Quando passar um pouco a mais de cerca de um bar de pressão aqui dentro Ela deixa eliminar apenas o excesso Mantendo um bar de pressão dentro de todo o sistema de arrefecimento Isso porque, meus amigos A água no nível do mar ferve normalmente em 100 graus Celsius Mas aplicando uma leve pressãozinha aqui de um bar dentro do sistema Vai elevar o ponto de fervura da água pra cerca mais ou menos de 120 graus Ou seja, essa tampa aqui ajuda todo o sistema a funcionar corretamente Por isso eu comprei uma tampa nova Porque o meu sistema antigo tava muito sujo E vai saber se essa válvula aqui tá funcionando corretamente hoje Depois de tanta sujeira que tinha Então eu comprei uma tampinha nova E essa aqui vai pro lixo E agora sim, meus amigos Eu consegui finalizar toda a manutenção aqui do carro Eu ainda tenho que fazer a troca da correia dentada Mas eu acho que isso é um processo meio complicado Não sei ainda Vamos ver Vou estudar um pouco pra ver se eu consigo fazer sozinho Mas isso fica pra depois Porque eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês Então, simbora comigo Galera, a novidade que eu tinha pra contar pra vocês é essa aqui, ó Haha, agora temos casa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma garagem Aqui é a sala Eu já comecei a trazer todas as nossas bujingangas E por incrível que pareça Isso aqui tudo tava dentro do motorhome E ainda tem bastante coisa pra trazer Aqui embaixo tem o que eles chamam de lavabo, né? Que é um banheiro sem chuveiro Do lado, uma cozinha bem pequenininha Também já trouxe uma estante E logo aqui do lado A gente tem uma escadinha Deixa eu mostrar aqui Aqui estão andando uma coisa estranha aqui na tela Acho que é o reflexo da luz Olha só, manhinho Esse aqui tem chuveiro, né? Mas ainda vou instalar Aqui do lado vai ser o quarto das crianças Quarto bem pequenininho, tá vendo? E aqui O ninho de amor O ninho de amor É onde eu e a Bia vamos dormir E ainda tem uma sacadinha Dá pra ver aqui A vista do lado de fora Durante todo esse tempo Que nós voltamos aqui pra Minas A gente tava morando Na casa da avó da Bia Como eu imaginei que eu iria conseguir Começar a construção muito rápido A gente foi empurrando com a barriga, né? Não tava conseguindo também casa pra alugar aqui na região Então, pensei Vou iniciar a obra Vou levantar as paredes E questão de poucos meses A gente vai tá com a nossa base ali E aí sim a gente fazer a mudança pra lá Só que, meus amigos Vocês tão vendo, né? Que nem a planta da casa saiu ainda O negócio aqui é Com a gente é bem demorado A gente é um pouco indeciso E por esse motivo Eu resolvi alugar uma casa Pra gente ter o nosso cantinho, né? E eu poder fazer a construção De uma forma mais calma Que eu acho que toda essa ansiedade Essa pressão Pra querer começar a obra logo Às vezes pode ser um dos fatores Que também tá atrasando, né? Porque gera uma ansiedade muito grande na gente Mas o importante é que eu tô feliz Com a nossa nova casa E pra quem tem curiosidade Nós estamos pagando, né? Vamos começar a pagar 550 reais de aluguel Por essa casinha aqui de dois quartos Tudo isso? E como eu venho dando aí Uma de professor pardal Eu decidi que eu mesmo Ia fazer toda a mudança E fazer também a instalação da casa Chegando aqui Eu vi que não tinha chuveiro Aí peguei o telefone Mandei um WhatsApp pra proprietária E perguntei qual que era a tensão da casa Ela disse pra mim 110 Então eu fui na loja Comprei um chuveiro 110 E meus amigos Eu estava quase cometendo Uma cagada muito grande Que eu vou mostrar pra vocês Então tá aqui O meu chuveiro novo E eu vi aqui Que tem três fios Dois fios brancos E um verde Aí Olhei ali pra onde tá A instalação elétrica Tem três fios Dois vermelhos E um verde Pensei comigo É só instalar Os dois brancos Dois vermelhos E o verde no verde E morreu a lambainha Mas como eu sou um cara Muito curioso Eu decidi dar uma investigada E abrir a tomada Aqui de dentro do banheiro E pro meu espanto Os cabos são diferentes A gente tem um cabo vermelho Um cabo verde E um cabo azul Pra minha sorte Eu tenho um multímetro Que é uma ferramenta Que dá pra medir A tensão elétrica E aí eu decidi Fazer um teste Colocando a ponta vermelha E um cabo E a ponta preta Em outro O multímetro Tá apontando aí Uma tensão De cerca de 126 volts Mas fazendo a mesma coisa Aqui com os cabos Do chuveiro Olha só Eu tô passada Chocada O resultado É que eu ia instalar Essa belezinha aqui De 127 Ali No 220 E provavelmente Ele ia queimar Na mesma hora Ai ai A vida não é um morango Agora deixa eu correr E volta lá pra loja E ver se eu consigo Trocar esse chuveiro Pra aí sim Conseguir fazer a instalação Olha aí O chuveiro novo 220 Por sorte Eu havia guardado Todas as embalagens Os manuais Que vieram no chuveiro No primeiro chuveiro Né 127 E consegui fazer a troca Deles sem custo Agora é só abrir o bicho E fazer a instalação Mas antes da gente Fazer a instalação elétrica Eu vou fixar primeiro O chuveiro aqui Tá Lembrando galera Muito importante Desligue a chave geral De energia E confere com um multímetro Ou uma chave de teste Se realmente Não tá chegando carga Pra você Não ter aí Não sofrer um choque elétrico Na instalação do chuveiro Que bonito hein Cadê o ZPI Não, não, não É rapidinho Rapidinho Foi de jeito aí Que eu nasci Meu pai falou De jeito aí Minha mãe É rapidinho O chuveiro está aqui instalado Agora a gente vai fazer A instalação elétrica Eu já preparei aqui A ponta dos cabos E vou utilizar Esse conector aqui De porcelana Acho que isso aqui É uma dica interessante Galera Porque o ambiente Do chuveiro Ele é muito úmido Então se você Emendar um cabo Com o outro Pode ser que com o tempo Ele vai oxidando E talvez isso pode até diminuir A potência do seu chuveiro Então não custa nada Foi R$7 Na verdade custa R$7 Mas eu acho que traz Mais segurança Aqui pro nosso banheiro Olha aí pessoal Como é que ficou A posição dos cabos O servicinho bem feito E agora Vem uma das dicas Mais importantes Antes de você Ligar a energia É importante Você abrir o chuveiro E deixar Com que a água Saia por aqui Pronto Sabe por que Que isso é importante Porque se você Ligar o chuveiro A seco A resistência dele Pode queimar Feito isso Agora sim A gente vai lá Pro quadro de energia E agora Chegou o momento Tão aguardado Vamos ligar o bicho E ver Se ele não vai explodir Opa Lele Aí sim Eita glória Eita glória 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 Pra você ver né A simples instalação De um chuveiro Leva tempo E não pode ser feito De qualquer maneira Mas agora Vamos partir Pra uma outra tarefa Aqui na casa Que é a instalação Das cortinas Ossô Aqui não tem segredo não Você vai precisar Apenas de uma trena Ou um metro Pra poder medir E não deixar o trem torto Primeiro você mede Dos lados Pra centralizar o bicho Depois mede a altura Pra não deixar O negócio Despinguelado Depois faz os furos Com a ajuda De uma furadeira E instala os suportes E já tá no jeito Pra você colocar Sua cortina Véia de plástico E pessoal Olha só Olha só quem que eu trouxe Pra conhecer a casa nova A Lavininha Já tá até na piscina né Tá gostando da piscina? Hum? Nesse calor? Deixa eu ver Molha a cabeça Molha Deixa eu ver Molha na cabeça Olha só Que menino inteligente Manda um beijinho pro pessoal Manda A gente comprou A maior parte dos nossos móveis Na internet Então Muita coisa ainda tá pra chegar Sofá Fogão Cama Mas a gente decidiu Vim pra cá Morar o quanto antes Por isso Eu decidi que eu vou tirar O nosso frigobar Na nossa geladeira Lá de dentro do motorhome E vou trazê-lo aqui pra casa Que tendo fogão Frigobar E um colchão Já dá pra gente dormir aqui né Lavinia? Não é? Não dá pra dormir aqui? É Tá bom A nossa geladeira O nosso frigobar Ele não foi feito Pra ficar sendo tirado E retirado daqui O tempo todo Mas como a gente tá precisando Vou ver se eu consigo Tirar ele aqui agora Nada é fácil Nessa vida Fim de Deus Isso aqui pessoal É poeira Do Rio São Francisco Nas estradas Do Rio São Francisco Olha Mas pensa num homem bonito Perfeito De beleza De corpo De tudo Seu louvato Tinha uma galinha Ia, 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 ô Olha Eu tô muito fora de forma Meu Deus Eu não sei se eu vou conseguir construir uma casa sozinho não Seu louvato Seu louvato Tinha uma galinha Prontinho Já tá funcionando Era o último item essencial Que a gente precisava Que a gente precisava Na casa A gente já tem geladeira Fugãozinho Duas bocas Comprei hoje o gás E temos um colchão Pra quem viveu Numa Kombi Isso já é muito luxo Tá bom Uma galinha Vamos tirar a sua camisina Uuuuh 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 Um abraço. Que lindo.